Bini Max, DJ Rock atuam na cena hip hop desde a década de 90 e agora juntos estão desenvolvendo uma nova proposta musical, uma mistura de rap com música brasileira. E a gente vai conferir agora esse caldeirão sonoro trocando uma ideia com a dupla. Salve rapaziada, e aí? E aí meu mano, tranquilo? Beleza. Conta aí pra gente como é que é essa nova proposta aí que vocês estão apresentando aí agora de novidade? A novidade é misturando aí percussões brasileiras, não só o samba, né, que já vem sendo feito aí por alguns rap, mas a gente está buscando, né, coisas regionais, coisas do Brasil mesmo, aquilo que muita gente nem conhece, né, então estamos fazendo essa pesquisa e estamos trazendo a tona do trabalho aí. O rap precisa de ter essa identidade nacional, né? É verdade. E engraçado que quando a gente começou toda essa pesquisa, a gente começou a descobrir vários ritmos, principalmente do nordeste, que a gente nem sabia que existia. Algumas ondas de percussão, alguns ritmos que são meio parecidos com capoeira, mas tem outros nomes, entendeu? E a gente pôde ver que a nossa música é muito rica, entendeu? E a gente não está explorando isso, então nesse disco a gente quer mostrar isso, a gente quer mostrar a musicalidade brasileira. Porque a nossa música, a nossa cultura, a nossa música aqui é muito rica, então a gente quer aproveitar isso pra mostrar pra aqui e lá pra fora também. É, porque o que não falta é material nesse Brasil, né, esse Brasil que é tão diverso, né, por tantas culturas, a nossa música realmente é muito rica e é uma bobeira você fazer uma música que não tem essa identidade brasileira. É, isso, na verdade, essa coisa da gente perder um pouco desse contato musical com o nosso próprio país, né, com o Brasil, é aquela questão da fluência da música americana, que é excelente, mas, porém, nós somos melhores, né. Então, eu, a gente, na verdade, eu tô assim, os DJ Rock estão maravilhados com essa pesquisa, né, desde o tempo, no primeiro disco e tal, temos que fazer essa busca, né, profunda dessa coisa, da percussão e de ritmo, descobrimos que, pô, tipo assim, cara, o Brasil, repente, ele não tem só aquele repente que o pessoal costuma ver que é pro violão, tem um repente com percussão também, entendeu, com pandeiro, com outros instrumentos, coisas também que a gente passou a descobrir e fala assim, pô, isso é o nosso rap, né, não só o samba, então vem uma coisa bem brasileira, então a gente tá misturando esses dois mundos, entendeu, pra dar uma identificação melhor pro nosso trabalho enriquecer, né, enriquecer e pra gente se posicionar, né, porque, assim, o artista tem que se posicionar, então é muito legal estudar, pesquisar, né, e amar o Brasil, né, cara, que a gente fica nessa cultura, né, mais aqui no Rio Janeiro, né, é, é, começou, é, rock, é, funk, da década dos 70, 80 e tal, e aí, pô, eu, moleque de favela, né, é, rap, então você foge um pouco disso, né, então você, então o que a gente tá acontecendo, depois de a gente, velho, a gente tá começando a pesquisar essa coisa, é amadurecimento, né, rock? É, isso é amadurecimento, com certeza. Graças ao rock, né, que o rock é DJ, então o rock começou a fazer uma puta de uma pesquisa aí. Pois é, e pra galera que conheceu teu trabalho aí, é fã do Neurótico, Sangue Bom do Guedes, são músicos aí que estouraram, né, a galera vai estranhar muito esse novo trabalho, é muito diferente, como é que é? É, o que que acontece? Esse disco é meio que um crossover, né, entendeu, a gente tá fazendo, a gente tá seguindo a mesma linha do outro disco, só que com novidade, entendeu, então é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer um crossover pra poder passar pra uma próxima fase, né, no terceiro disco. É por isso que até o nome desse disco é Metamorfose, entendeu, é justamente pra poder brincar com isso, mas tipo, a gente vai seguir a mesma linha, a gente não tá mudando tanta coisa não, a gente tá só acrescentando os elementos brasileiros. Já tem data aí pro novo disco, como é que é? Rapaz, nós estamos agora, é o que é engraçado, né, a gente tava numa gravadora, e aí não deu certo, todo mundo sabe por que que não deu certo, né, porque elas são todas iguais. É a mesma história de sempre. É a mesma história de sempre, especificamente a que eu tava, eu não ouvi falar o nome que eu tenho nojo dela hoje em dia, então, a parada é o seguinte, a gente tá com uma liberdade muito grande de criação, entendeu, não temos opiniões de pessoas que trabalham no meio da música, mas que não entendem nada, entendeu, que como o Lobão diz, né, vem da fábrica de biscoito e sabão, vai ser, não sei o que, de gravadora, e pô, não entende nada. É ver a música apenas com uma mercadoria, né? É, exatamente, eu vou dizer de passagem que não só a gente, eu tava até trocando essa ideia agora semana passada com a Sainz de Sá, pra falar que o disco da Sainz de Sá também tá vindo uma parada muito legal, então, é o artista que domina a sua própria arte, é o artista que ele também pode ser o produtor do seu próprio disco, é o artista que pode ser o mentor daquilo que ele quer fazer, entendeu, pode ser o mentor de uma grande novidade, sem a questão de gente com intelectualidade demais, com filosofia demais, com uma parada de mercado, o mercado você, o que faz é o DJ, que faz, são inúmeras coisas. E o mercado tem que ser diverso, né, não pode ser uma coisa só, todo tipo de proposta, né. Então, o que acontece, o Vini Max de G-Rock é o seguinte, a gente faz um som, até mesmo no CD do Vini Max, você encontra ali um som para adolescente, como você vai encontrar um som que aconteceu comigo, tipo assim, de Adriana Cocanhoto, elogiar, entendeu, fala assim, pô, o disco é bom, cara. Então, tipo assim, são pessoas, vou dizer, o adolescente que ainda não alcançou isso por questão da idade, curte o som, e a outra pessoa também que já está madura nisso musicalmente, escuta, ou seja, eu falo que é um disco de músicas infantis, a terceira idade... Para todas as idades. Para todas as idades, né, então, o meu filho de seis anos dança e minha mãe ali vai encontrar um pouco de Chico Buarque, entendeu, dentro do CD, entendeu, então a gente não está fechado, não está fechado. E a nossa parada é entretenimento, entendeu, cara, o protesto em forma de entretenimento, entendeu, e o rap sempre foi assim, na verdade, né, aqui no Brasil é que tem esse estereotipo da radicalidade, mas o próprio público que me fala, na música dele, no outro dia eu estou com o Rock, né, a gente estava vendo um vídeo e estava a tradução da rap dele, eu falo assim, meu irmão, o sistema é isso, é aquilo, metendo mal, mas isso não impede a gente de dançar, é fogo no sistema, vamos combater o sistema e vamos dançar, entendeu, é levar a mensagem, mas de uma maneira alegre, não... é carrancuda, rancorosa, entendeu. Sem perder a ternura, né. Sem perder a ternura, boa aí, cara. Vamos de som. Vamos de som. Vamos lá, vamos lá. Então é isso aí, é com vocês. Vamos de som. Vinnie Max e DJ Rock atuam na cena hip-hop desde a década de 90 e agora juntos estão desenvolvendo uma nova proposta musical, uma mistura de rap com música brasileira. E a gente vai conferir agora esse caldeirão sonoro trocando uma ideia com a dupla. Salve, rapaziada. E aí? E aí, meu mano, tá tranquilo, cara? Beleza. Beleza. Conta aí pra gente como é que é essa nova proposta aí que vocês estão apresentando aí agora de novidade. A gente está... a novidade é misturando aí percussões brasileiras, não só o samba, né, que já vem sendo feito aí por alguns rep, mas a gente está buscando, né, coisas regionais, coisas do Brasil mesmo, aquilo que muita gente nem conhece, né. Então eles estão fazendo essa pesquisa e estão me trazendo a tona do trabalho aí. O rap precisa, né, de ter essa identidade nacional, né? É verdade. E é engraçado que quando a gente começou toda essa pesquisa, a gente começou a descobrir vários ritmos, principalmente o do Nordeste, que a gente nem sabia que existia. Algumas ondas de percussão, alguns ritmos que são meio parecidos com capoeira, mas tem outros nomes, entendeu? E a gente pôde ver que a nossa música é muito rica, entendeu? E a gente não está explorando isso. Então nesse disco a gente quer mostrar isso. A gente quer mostrar a musicalidade brasileira. Porque a nossa música, a nossa cultura, a nossa música aqui é muito rica. Então a gente quer aproveitar isso pra mostrar pra aqui e lá pra fora também. É, porque o que não falta é material nesse Brasil, né. Esse Brasil que é tão diverso, né, com tantas culturas, a nossa música realmente é muito rica. E é uma bobeira você fazer uma música que não tem essa identidade brasileira, né. Isso, na verdade, essa coisa da gente perder um pouco desse contato com o musical, com o nosso próprio país, né, com o Brasil, é até a questão da fluência da música americana, que é excelente, mas, porém, nós somos melhores, né. Então, eu, a gente, na verdade, eu tô, assim, o DJ Rock estamos, assim, maravilhados com essa pesquisa, né. Desde que nós fizemos um tempo, com o primeiro disco e tal, eu fiz essa busca, né, profunda dessa coisa, da percussão e de ritmo, descobrimos que, pô, tipo assim, cara, o Brasil, o repente, ele não tem só aquele repente que o pessoal costuma ver, que é pro violão. Tem um repente com percussão também, entendeu, com pandeiro, com outros instrumentos, coisas também que a gente passou a descobrir. E fala assim, pô, isso é o nosso rap, né, não só o samba. Então, vem uma coisa bem brasileira. Então, a gente tá misturando esses dois mundos, entendeu, pra dar uma identificação melhor pro nosso trabalho enriquecer, né, enriquecer e pra gente se posicionar, né, assim, o artista tem que se posicionar. Então, é muito legal estudar, pesquisar, né, e amar o Brasil, né, cara. Que a gente fica nessa cultura, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né, começou rock, funk, da década de 70, 80 e tal. E aí, pô, eu, moleque de favela, né, rap, então você foge um pouco disso, né. Então, você, então, o que a gente tá acontecendo, a gente, a gente velha, a gente tá começando a pesquisar essa coisa. É amadurecimento, né, Rock? É, isso é amadurecimento. E graças ao rock, né, que o rock é DJ, então o rock começou a fazer uma puta de uma pesquisa aí. Pois é, e pra galera que conheceu o teu trabalho aí, é fã do Neurótico, Sangue Bando Guedes, são músicos aí que estouraram, né, a galera vai estranhar muito esse novo trabalho, é muito diferente? É, o que que acontece? Esse disco é meio que um crossover, né, entendeu? A gente tá fazendo, a gente tá seguindo a mesma linha do outro disco, só que com novidade, entendeu? Então, é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer um crossover pra poder passar pra uma próxima fase, né, no terceiro disco. É por isso que até o nome desse disco é Metamorfose, entendeu? É justamente pra poder brincar com isso, mas, tipo, a gente vai seguir a mesma linha. A gente não tá mudando tanta coisa, não, a gente tá só acrescentando os elementos brasileiros. Já tem data aí pro novo disco, como é que é? Rapaz, nós estamos agora, é o que é engraçado, né, a gente tava numa gravadora, e aí não deu certo, todo mundo sabe por que que não deu certo, né, porque elas são todas iguais. É a mesma história de sempre. É a mesma história de sempre, especificamente a que eu tava, porque eu não ouvi falar o nome que eu tenho nojo dela hoje em dia, então, a parada é o seguinte, a gente tá com uma liberdade muito grande de criação, entendeu? Não temos opinião de pessoas que trabalham no meio da música, mas que não entendem nada, entendeu? Que, como o Lobão diz, né, vem da fábrica de biscoito e sabão e vai ser, não sei o que, de gravadora, e, pô, não entende nada. É, vem a música apenas com uma mercadoria, né? É, exatamente. Eu vou dizer de passagem que não só a gente, eu tava até trocando essa ideia agora semana passada com a Sainte de Sá, pra falar que o disco da Sainte de Sá também tá vindo uma parada muito legal. Então, é o artista que domina a sua própria arte, é o artista que ele também pode ser o produtor do seu próprio disco, é o artista que pode ser o mentor daquilo que ele quer fazer, entendeu? Pode ser o mentor de uma grande novidade, sem a questão de gente com intelectualidade demais, filosofia demais, com uma parada de mercado. O mercado, você, o que faz é o DJ, que faz, são inúmeras coisas, E o mercado tem que ser diverso, né? É, não pode ser uma coisa só. Todo tipo de proposta, né? Então, o que acontece? O Vini Max de G-Rock é o seguinte, a gente faz um som, até mesmo no CD do Vini Max, você encontra ali um som para adolescentes, como você vai encontrar um som que aconteceu comigo, tipo assim, de Adrena Cocanhoto, elogiar, entendeu? Fala assim, pô, o disco é bom, cara. Então, tipo assim, são pessoas, vou dizer, o adolescente que ainda não alcançou isso com questão da idade, curte o som, e a outra pessoa também que já está madura nisso musicalmente, escuta, ou seja, eu falo que é um disco de músicas infantis à terceira idade. É para todas as idades. Todas as idades, né? Então, assim, o meu filho de seis anos dança e minha mãe ali vai encontrar um pouco de Chico Buarque, entendeu? Dentro do CD, entendeu? Então a gente não está fechado. Não está fechado. E a nossa parada é o entretenimento, entendeu, cara? O protesto em forma de entretenimento, entendeu? E o rap sempre foi assim, na verdade, né? Aqui no Brasil é o que tem esse estereotipo da radicalidade e não mais. Mas o próprio público que me fala, na música dele, no outro dia, eu estou com o rock, né? A gente estava vendo um vídeo e estava a tradução da rap dele. Eu falo assim, meu irmão, o sistema é isso, é aquilo, metendo mal, mas isso não impede a gente de dançar. É fogo no sistema, vamos combater o sistema e vamos dançar, entendeu? É levar a mensagem, mas da maneira alegre, não carrancuda, rancorosa, entendeu? Sem perder a ternura, né? Sem perder a ternura, boa aí, cara.